A BIT 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 Meu Deus, Afrinho Ai, ai, ai O que foi que foi, Aaron? Tem um guest aqui, peraí Ai, aqui também tem, aqui também tem, Aaron Ai, meu Deus do céu Achei a fortaleza Afrinho Afrinho Meu Deus do céu, corre Caramba do céu, Aaron Corre rápido Que? Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Arua Frio, corre, pelo amor de Deus, vai! Meu Deus do céu, Arua, quanto gasto, mano? Ai, nas colas, nas colas, desce, 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 desce. Descer pra onde? Sei lá, só desce. Não tem pra onde descer, calma! Ah, então, pera, 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 pera... Vai um cubículo aí. Ei, porque minha madeira tá verde. Não sei. Estranho, né? Enfim, Rafrinho, nosso seriado, não é bem seriado, nosso... Bom, a nossa série, a minha série, na verdade, que você tá participando, foi muito criticada no episódio passado. Por quê? Você pode imaginar por quê? Por causa que os gastos não mataram a gente. Não! Por quê, então? Por quê? Pera aí, deixa eu só pegar aqui um machadinho. Ótimo. Por quê? Aí, gente, pera aí, vamos fazer um caminho pra lá, antes de eu explicar o porquê. Porque quando eu explicar o porquê, você vai ver que tá... Você não vai ficar feliz. Você não vai ficar feliz. Por quê eu não vou ficar feliz? Eu tô assustado, Danilo? Eu juro que eu sei que eu tô assustado. Vou falar a verdade, você não vai ficar feliz. Tá. Tô fazendo meio que um caminhozinho aqui, eu espero que nenhum desesguece. Vem atrás da gente aqui. Ah! Você não fez isso. Eu fiz isso. Eu não posso fazer isso porque eu tô sem comida. E agora? Ai, Heruã. Pera aí. Pera, pera, pera. Ai, caramba, eu caí mais. Você caiu mais? Calma. Vou comer uma comida aqui. Você deu. Você deu, Afim? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Boa. Nossa. Tô com três corações no meio. E eu morri. Você morreu? Não, 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 não. Muito bom. Bom, era praticamente isso que eu queria mostrar, Afim. O quê, Heruã? Cadê, cadê, cadê? Vem aqui, vem aqui, bem do lado aqui desse negocinho. Você morreu? Eu morri. Muita gente tá falando que isso aqui é um machínima. Como assim? O pessoal tá falando que é um machínima. Tá entendendo? Ah, entendi. Galera. Não. Agora eu vou provar pra todo mundo que isso aqui não é... Meu Deus do céu, que isso aqui não é um machínima. Sabe como? Como? Afim, calma, não. Filho da mãe, era isso que eu ia fazer com você? Pronto, galera. Pronto, provado. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Indo pro portal do Nether. Eu vou quebrar o portal do Nether? Galera, isso aqui não é um machínima. Não. Ai, meu Deus. Pera aí, tá pegando fogo aqui. Afrinho, a gente precisa ir de novo. Ter algum tipo de controle lá no Nether pra gente não precisar voltar pra cá. Como assim? Como assim o quê, Afrinho? A gente não pode viver aqui. Eu sei que a gente só vai viver no Nether, mas aí, nossos galinhos não nasceram. Nossos galinhos não nasceram nada? Aqui, ó, o ovinho, ó. Nasceu outra, boa. Nasceu outro pintinho, ótimo. Agora, mais outro. Eita, nasceu. Não tá nascendo mais pintinho. Opa. Opa. Ai, não. A Godofreda saiu. Deixa, ela tá saindo com o abate. Não, a Godofreda. Você tá matando a Godofreda. Ei, Godofreda. Você tá. Ei, Godofreda. Aí, já morreu. Não, é... Aruan, eu comi... Para de matar a Godofreda. A Luan, a Luan, alimentação, né? Saudável. Alimentação? Entreterimento? É. Entreterimento. Aruan, eu vou dar esse pop-on do Nether, já que ele não pode sair daí. Verdade, seria uma boa, né? Dá esse pop-on do Nether. Mas se bem que o portal tá do lado, Afrinho. Mesmo assim, vamos dar pra gente não ter que sair nem daqui. Entendi. Será que esses big man aqui não marcam as garinhas, não? Não, mata não, mata não. Tem certeza? Tá, Afrinho, recebi vários convites, vários convites não, várias coisas falando... Você não fez isso, mano. Você é doente, né? Me caramba. Tem problema, né? Me salva, me salva, me salva, me salva. Me salva o caramba. Você que atacou eles. Eles não tão me atacando, não. Pega eles. Ai, caramba, o outro fugiu. Mata eles, Homem Pigman. Mata. Afrinho merece. Galera, seguinte, vocês deram algumas dicas de como colocar a água aqui no Nether. Porém, nenhuma delas funciona. Aliás, tem uma que funciona, Afrinho. Só que tem que usar o Game Mode. Tá, a gente tem o uso, hein? Não! Não, a gente não pode usar. Então, mas eu tive uma outra ideia ainda. Aliás, vamos explicar pra galera, pelo menos, eu acho que ninguém ainda é... Não sei, pros novinhos, pros novinhos, pras novinhas também. Pras novinhas. Pras novinhas pode, né? Não, só pro novinho. Só pro novinho? Então tá. Ó, a gente vai pegar um pouquinho de água aqui. Só pra vocês terem uma noção... Você tem um balde? Eu tenho. E não só o um, tem o dois, ó. E que tem, caraca? O que foi? Tá pegando fogo. Tá tudo pegando fogo. Enfim. Galera, a gente vai pegar um pouquinho de água aqui. O Afrinho pega aí também. Tá. Peguei. E vamos então agora tentar colocar água lá no Nether. Obviamente, vocês sabem que não funciona. Só que mesmo assim, pra alguns, pros novinhos, pras novinhas, a gente vai mostrar isso. Aí, ó. Aruan. O quê? Vou te molhar com um balde d'água. Me mole. Um, dois, três e... Você viu? Então. Secou. Secou. É apavorou. Então, não tem nada, galera. E, ó. Eu vou deixar esse bicho aí atrás de você. Ah, ele foi pra outro portal. Tá. Então, qual que é a ideia? Alguns falaram, por exemplo, coloca, é... Deixa eu ver, é... Gelo. Gelo. Isso. Do lado aqui da lava, que ela vai formar água. Não, galera. O gelo some. O gelo some. Por quê? Ah, mas você vai falar, não, não some não. Some sim, porque essa aqui é a versão 1.8. Na versão 1.8 não pode, não acontece isso. Então... Sim, buga. Eu acho que é na 7.10. Não, não buga. Não buga. Ah, buga sim. Era pra falar na lava. Não, ele não buga, entendeu? Os outros bugavam. Ah, é. Verdade. É, é um bug, querendo ou não. Tá. Mas só funciona isso na 6.4 e na 7.10. Essa aqui não funciona. Então... Só que eu tive outra ideia. Qual a ideia? Outra ideia que foi um inscrito também que me falou. Eu não faço a mínima ideia de, por exemplo, você sabe que aqui no Nether também não tem como dormir, certo? Aham. Exato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um bloco de gelo do lado de uma cama e tentar dormir. Ih, caramba. Isso aí eu também não tinha pensado. Será que dá certo? Ah, mas a gente precisa de... Do quê? Gelo. Não. Na verdade, a gente precisa de picareta, que nem picareta eu tenho. Ih, meu Deus. Estamos bem, viu, galera? Não, eu posso fazer uma picareta assim. Só que tem um problema, Fim. Pra isso, a gente vai precisar daquela picareta com silk touch. É, a gente precisa entrar no encantamento ainda. Exatamente. E aonde a gente vai achar? Level XP. Sim. E eu tenho 11 XP. Então, eu acho que... Na fortaleza, ué. Exatamente. Então, Afrinho, você achou a fortaleza. Ou eu fui eu que falei, achei? Foi você que achou. Eu que achei? Foi. Eu vim pro lado de cá e você falou, ah, achei um negócio aqui, Afrinho. Só tem um problema, Afrinho. Eu tô sem comida. Como é que tá aí? Tá com fome? Eu, é... Tô com fome também, Aron. Tá com fome? Tem comida? Não. Vamos no Mac? Bora. Tá. Galera, a gente vai então no Mac. Vamos pegar um pouquinho de comida e já aqui volta. Galera, tá aqui o nosso amigo. Como é que é o nome disso aqui, Afrinho? O amigo Gilberto. Gilberto, ele veio aqui passear. Vocês viram que o Afrinho tava atrás dele. Só que aí, não sei por que aqui... Tchau, Gil. Eita, caraca. Ele não morre. Ele é Jesus do Fogo. Enfim. Eita, Lele. A gente tá cozinhando algum tipo de carninha aqui. Só que tem um problema. O Afrinho, ele deu o spawn point lá no Nether. O que acontece então agora se a gente matar você, Afrinho? Você vai realmente pro Nether ou você vai vir pra cá? Não sei. Vamos testar. Vai. Vamos testar. Bom, o Afrinho nadou na lava. Cadê você, Afrinho? Eu tô deitado na lava. Deitado na lava? Deitado na minha cama de lava. Eita. Você voltou aqui. Deveria voltar. Deu TP, né? Não. Você não deu TP? Não. Mas peraí, você deu esse spawn point lá, não deu? Dei. E o que você tá fazendo aqui? Sei lá. Eu não sei. Tá. Que zoado. Muito zoado. Pega aí suas quatro carninhas. Acho que quatro carninhas dá pra gente, né? Eu vou usar esses bifes de galinha. Vai usar bifes... Você vai pegar as Godofridas, caramba. Tá. Pera, mano. O objetivo, então, é o seguinte, Afrinho. Tem a nossa fortaleza lá. Não tem? A nossa fortaleza. Já tô até me apoderando dela. Aliás, você sabe que eu vou usar aquela tua casa lá, né? É bom você saber disso. Gostei daquela casa. Não, eu não autorizei. A casa é minha, ué? É uma mobília muito bacana. Eu quero uma casinha. Aliás, eu estou já com... Eu preciso de uma casa. Minha mãe vai pra Londres. Eu estou sem teto. Você não vai morar comigo, né? Vou morar com você, sim, Afrinho. Ih, quem te dá essa certeza disso? Ué, eu tenho uma espada. Então tá. Tudo bem, pode morar comigo. Quatro quartos, dois banheiros, triplex. Triplex? Triplex, entendi. Triplex? Existe isso? Existe, ué. Duplex é quando tem dois andares. Triplex é quando tem três. E quatro duplexes também existem? Aí já é um prédio. É prédio X. É prédio X, entendi. Tá, a gente vai... Já pegou toda a carninha aqui? Já, já peguei. Então bora pra Fortaleza agora, Afrinho. Bora lá. Qual é o objetivo da gente... O seu doente! Não fui eu. Ainda bem que eu vim. Ó, o teu outro amigo Gilberto tá aqui. Tá. Deixa eu ver pra onde que é. Eu acho que era pra cá, não era? A Fortaleza? A Fortaleza, pera. Sim. Vamos subir, sobe aí. Subir. Sobe, 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 sobe. Nossa, até difícil pra subir. Eu tô gordo já. Tô igual o Edu. Tá. Ih, Aruan, já fui mais magra, hein? Já fui. Já fui mais afro. Peraí, peraí, peraí. É isso que é engraçado, né? A gente come, come, come pra caramba. Come McDonald's, come um monte de coisa e não engorda, né? Sim, sim. Ah, a Fortaleza é atrás. Eu lembro que você tinha falado que a Fortaleza é atrás aqui da casinha. Então, pera. Sim, é atrás da casinha e eu tenho ido pra frente. Ah, você tinha ido pra frente. Ah, verdade. Então, ó, tem um pouquinho de Gilberto aqui, não tem problema, não. O que a gente vai fazer nisso? Não, não são todos que é Gilberto. Eu tenho o Gilberto, eu tenho o Roberto, eu tenho o Marcelo. É tudo Berto. Marberto, é isso mesmo. Marberto, entendi. Então, qual que é o objetivo aqui? A gente vai entrar aqui nessa Fortaleza e tentar achar um pouquinho de recurso, que é o que a gente tá mais precisando. Tem uns Magma Cub aqui. Será que vai ter tudo o que a gente precisa? Não sei. Afrinho. Olha lá, olha lá. Eu tenho queda de meio da altura. Olha lá. Cadê você, Afrinho? Oi. Tem uns buitão ali, ó. Vai lá. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer meio que um caminhozinho pra gente... Fazer MLG, fazer MLG. É isso. Vou fazer um MLG aqui no Nether, seu bicho burro. Por quê? Não dá, né, Afrinho? Aí mesmo é água, né? Faz com lava, faz com lava. Você duvida fazer MLG com lava? Eu duvido. Cadê? Cadê a lava? Pera aí, cadê você? Agora até eu... Enquanto eu tô fazendo o caminho aqui, você vai então procurando isso aí. Calma. Vai fazendo o caminho? Eu já vou pegar a minha lavinha aqui e vou fazer LMG. LMG? Eita, eu vou ter que cair aqui. Fedeu. Pera. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer um MLG aqui de árvore. Fiz um MLG de árvore. Eu tô com problemas. Problemas? Você tem problemas. Não acabei... Oi. Aroa, eu não tô achando lava, não. Afrinho, eu tô achando lava, não. Afrinho, eu tô achando lava aqui. Socorro. Pera, eu não tô achando lava pra eu fazer o MLG. Afrinho, pelo amor de Deus, me ajuda. É aqui. Aroa, eu tô aqui. Tá aqui aonde? Cadê você? Ai, filho da mãe. Você morreu com o esqueletão. Afrinho, já vou entrar aqui então. Espera, não, não, não. Espera, 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 tô chegando. Tô tentando achar aqui um negócio, mas você tá muito enrolando demais. Calma. Espera, não. Espera, espera. Eu vou fazer MLG agora dessa vez. Eu vou acertar. Vou fazer MLG, calma. Você tem que olhar minha MLG. Tá. Tô fazendo um caminhozinho aqui, pronto. Vai, deu até eco aí do Aérica. É, é, é que é Érica? É Érica. É, 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 Érica. Vou tacar um ovo aqui no negócio aqui. Cadê o magma? Você quer fazer o quê? Magma frito? Entendeu? Tá. Afrinho, tô esperando. Ali, ó. Vou tacar ali, ó. Ó, aí. Chegueiro, ó. Cheguei. Errei. Eu vou fazer MLG. Eu quero ver você fazer aí. Ó, tô olhando você. Você não vai fazer. Aê, moleque. O que foi, mano? E agora, como é que vai fazer? Você vai morrer, né, ô? Não, não vou morrer não, relaxa Tem certeza? Olha ali, olha os pirocópteros ali em cima, meu Deus do céu O quê? Os Wither esqueletos ali estão rodando, 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 rodando Igual a Jequitim Rodando, rodando, rodando pro lado Rodando, rodando, rodando pro outro Tá, Afrinho Quero ver o live todo O live? Vai, Lê Tá, Afrinho Eita, eita, meu Deus Fedeu Ô, era um Não, 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 Afrinho Ai, 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 eu vou morrer, Afrinho Socorro Ai, não, 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 não Se protege Se esconde Tô protegido, tô protegido, calma, cadê você? Se esconde, eu tô chegando aí pra te salvar Se esconde, se esconde Tô esperando você Tô chegando aí pra quinta vez, calma Ai, ele botou fogo na minha Matei ele Boa, Arun Ele botou fogo na você Ai, não dá pra bater Ele tá olhando pra mim, o Wither esqueleto Tá, Afrinho, cadê você? Aqui Aqui é onde? Cheguei Chegou? Boa, venha Afrinho, tem uma coisa no Minecraft que eu acho que ninguém sabe Aliás, alguns sabem Mas eu não faço a mínima ideia de como faz essas merdas, essa poção As poções? Eu sei fazer, eu sei fazer Sério mesmo? Você sabe o craft todo? Sei, sei Até da Babilônia? Até da Babilônia Então tá bom Afrinho, achamos o nosso primeiro baú Boa, Arun Dois baús Já pegamos ferro Ótimo Boa, mais ferro aqui Fungo e Flint Steel Flint Steel, boa Boa, boa Flint Steel é boa Tá Aqui não tem mais nada Certo agora, Afrinho? Ah Tem um pouquinho de lava aqui Nada aqui também Estamos perdidos Não sei o que eu faço Ih, carambola Não sei o que eu faço Calma Vamos continuar procurando, talvez a gente ache alguma coisa boa, sabe? Sério, vamos separar mesmo? Ah Aaaaaaah Matei Que foi, Erwan? Matei Nossa, não assusta não, menino Calma Você é doido? Nossa, tem mais Nossa, tem mais pra baixo aqui Não Deixa Deixa quieto Afrinho Oi Vamos fazer o seguinte Vai se separar até achar um negócio legal Beleza, então Já volto Galera Tô cercado Que foi, Erwan? Tô com dois Blaze do meu lado Um de cada lado Nossa, mano Perdeu Protege, protege Eu tô longe, Erwan Eu tô longe Calma Pera Calma Tem alguma coisa aqui, Erwan? Que? O que que tem aí? Ai Sei lá Um negócio estranho Pera aí, eu tô matando uns Blaze aqui Ai Tá, tá Ai, meu Deus, Erwan Que? Que você? Eu vim parar em outro lugar Pera Tá ficando louco Justo pra você Eu vim parar em outro lugar, Erwan Mano, você tá doente, velho Para Mano, tem um mexe estranho aqui, Erwan Par de mentir pras meninas Todo mundo sabe que isso aqui é Minecraft normal Não tem como você ser ultrapassado por outro lugar Pera aí Deixa eu abrir esse baú aqui Tá, então pera Então explica como desgrama eu vim parar em outro lugar, Erwan Não tô brincando Tem flint aqui Quê? Eu tô em outro lugar, Erwan Mas que jeito que é esse lugar? Mano, sei lá Ele tem um Pera aí É porque tá tudo escuro A pessoa vai ficar com um blind nesse aqui Eu tô com Tem uma lá pela azul Tem diamante aqui Você tá na tua casa, então? Não, não Tem Não, minha casa não tem diamante, Erwan Tem lá pela azul Tem diamante aí? Sim, mas pera Pera, tá errado isso aí, Erwan Conta pra gente Tem livro aqui também Parece que eu tô meio O chão O chão é preto, Erwan O chão é preto Eu acho que eu tô dentro de uma fortaleza Mas a gente tá numa fortaleza Não, mas eu tô em outra fortaleza diferente, Erwan Não tô mais no mesmo lugar Mano, como que você foi puxado pra outro lugar? Mano, eu tô na merda de um lugar Que tem vários gestantes de livro Tem o teto azul Com diamante De lá pela azul Com diamante também Ah E um monte de livro, cara Não faço a mínima ideia onde eu tô Então, pera E tem Tem uma mesa de encantamento aqui também, Erwan Tem mesa de encantamento aí? Tem, tem Eu tô tentando subir aqui pra tentar te achar Mas pera aí, tá difícil Eu não sei onde Tá, ó Eu acho que eu tô perto de você Eu tô nas coordenadas É Menos Trezentos e onze E Puta, mas você tá muito perto de mim Você não tem noção Então vem pra cá Vem pra cá Eu tô na menos sessenta e sete, Afrin Pera Então Eu não tô na mesma fortaleza que você, Erwan Velho, como que você foi pra outra fortaleza em dois minutos? Mano, eu não sei Eu sei que eu andei Do nada Ficou escuro Eu vim parar aqui Vem pra cá, Erwan Vem pra cá Sério Aqui tem muita coisa que a gente precisa pegar Sério Tem um boss novo aqui no 1.8 que eu não tô sabendo? Não sei, mano Sei que alguma coisa me puxou Tá, então eu vou fazer o seguinte A gente vai ver isso aí melhor aí em off Porque nem eu sei onde você tá Tá Ai, meu Deus Tem guest por aqui Calma, calma Deixa eu me obrigar aqui Eu tô até com o negócio de coordenada Pra galera ver que eu não tô mentindo Eu tô na menos sessenta e cinco Menos sessenta e oito Doze Não, menos sessenta e sete Sessenta e cinco Trinta e três Eu tô na menos trezentos Hã Sessenta e cinco Hã Trezentos e trinta e um Mano, você tá trezentas coordenadas de longe de mim Mas não tem problema Ó Vou fazer isso aqui Ó, dá pra ver ali minha Dá pra ver ali minha placa de vídeo Não sabia disso não Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou terminar aqui Esse episódio de Netherend Se vocês gostaram, galera Deixa um gostei Adicione os favoritos Eu vou tentar achar você no próximo episódio Eu não sei o que você tá fazendo aí Vem logo me achar nessa mais de lugar Sério, preciso achar você Então tá bom, tá Beijo, fui Tchau